6h33, estamos de volta com o seu ITN. Obrigadão pela audiência aqui na tela da Rede Ita. E a gente fala agora sobre política no ITN. Ari Matéa Souza já está por aqui. Boa noite, Ari. Boa noite, Ari. Boa noite, telespectador. Ari, a gente começa falando sobre a postura da bancada paraibana na Câmara Federal quando dá votação do ajuste fiscal. Como é que foi? Filipe, deu para tirar a pulsação da bancada em relação ao governo federal. Uma votação emblemática. No plano federal, só recordando, o governo ganhou com folga esse ajuste fiscal, essa mudança que vai ser feita na gestão financeira. Teve 372 votos na Câmara Federal e 108 votos contrários. Dos 12 deputados paraibanos, 10 votaram pela aprovação do ajuste fiscal. Dois votos contrários foram justamente da bancada do PL. Deputados Cabo Gilberto e Wellington Roberto. Observação sobre o deputado Wellington Roberto. Na última semana, ele votou favorável ao processo de votação acelerada desse ajuste fiscal e foi repreendido pela direção nacional do PL. Ontem, ele votou em comunhão com a orientação partidária, ou seja, contra o ajuste do arcabouço fiscal. E merece uma observação adicional à bancada do Republicanos. Oficialmente, esse partido não integra a base do governo federal. Mas, no caso dos dois deputados paraibanos, eles votaram em sintonia com o governo, ou seja, deputados Wilson Santiago e Hugo Mota, que, por sinal, é o líder da bancada dos republicanos lá na Câmara Federal. Agora, Ari, vamos falar em Romero Rodrigues, como é que está a repercussão na base governista aqui em Campina Grande, sobre essas especulações que envolvem o deputado Romero Rodrigues. Isto, os aliados aqui, a base governista continua desacreditando, achando que não há consequência, não há evolução nessa possibilidade de Romero eventualmente romper com essa base governista e não apoiar a reeleição do prefeito Bruno Cunha Lima. É o caso do vereador-presidente Marinaldo Cardoso, que disse apostar na unidade do grupo aqui em Campina. Vamos conferir. Primeiro, eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo, eu, assim, tenho conversado com o Romero, todos os sábados da minha aproximação com o ex-prefeito e deputado Romero Rodrigues, quando tenho conversado com ele, é sobre as ações para a cidade de Campina Grande, como emendas para as entidades filantrópicas de Campina Grande, a questão da duplicação da BR-230, que ele está se inserindo também para ajudar, já esteve no Ministério do Meio Ambiente para ajudar, já é conhecedor que a duplicação da BR vai até São José da Mata e vai ter um pouco de impacto ambiental e Romero já está trabalhando nisso para que haja a questão, ajudando nessa parte, juntamente, inclusive, com o senador veneziano Vital do Reito, que é um dos propulsores que tem ajudado muito nessa duplicação da BR-230, que o aporte ao orçamento de 135 milhões é que está viabilizando para que a obra continue aí, inventem polpa, com... Então, a gente está trabalhando para que todos estejamos juntos, entendeu? O importante é sempre ter um defendido, quem trabalha por Campina, quem ajuda por Campina, temos que estar juntos, união. Essa duplicação da BR, eu tenho sempre dito que sirva de referência, referência para todas as questões de Campina e da Paraíba, que com a união nós somos mais fortes. e se provou, se provou nessa questão da BR-230. Essa questão de Romero vai esquentar inevitavelmente nos próximos dias e semanas com a contribuição das fogueiras juninas. Eita! Vai ser pauta para muitas semanas e talvez meses para frente. Para fechar, a maioria dos governadores do Brasil, João Azevedo da Paraíba no meio, está em Brasília. Duas pautas predominantes. Os governadores querem conhecer que proposta de reforma tributária deverá ser votada agora em junho pelo Congresso Nacional. Os governadores alegam que apenas conhecem ideias gerais. E os governadores também estão discutindo os critérios de rateio do dinheiro que o governo federal separou, 7 bilhões e 300 milhões de reais, para pagar até dezembro o piso nacional de enfermagem. Não precisa entender tudo isso, porque depois o povo chega para cobrar. E sobre a questão tributária, cada estado tem sua realidade e é bom investigar mesmo. Obrigada, Ari. Obrigada, Ari.